Eu não sei tão rápido do evento. Experiência, pô mamá, ele tem experiência de tomar porrada, né? Ele aprendeu que dizer que vai lutar boxe não é lutar boxe. Entrou lá, pegou um menino que é apaixonado pelo que faz, porque o que faz diferença na nossa vida é quando a gente gosta de verdade do que a gente faz. Quando a gente não faz por dinheiro, quando a gente não faz por poder, e a gente te conhece, irmão. Eu só aceitei essa luta aí porque, pelo menos agora, o seu adversário tem o seu tamanho. Você tá falando do Mesquita ou você tá falando de mim? Pelo menos agora o seu adversário tem o seu tamanho. É bom porque o tombo vai ser maior. Tem réplica e tem réplica, tá? Nós não precisamos do... Ô mamá, ô mamá, sabe o que que é, mamá? Já que é pra tombar, tombei. Tombou mesmo. Sabe o que que é engraçado? É que quando chega aqui na frente de vocês, o cara quer dar uma de bom moço, de bonzinho. Aí fica parecendo que é eu que me acho que fico provocando o cara. Mas a gente sabe que você é um comédia. E é por isso que eu vou quebrar a sua cara, seu comédia. Dia 12 de outubro, eu quero ver você, essa valentia toda. Você não vai conseguir ver nada. Quem cai não assiste a luta. Boa noite. É o nosso assim, mostradinho. Peraí, calma, Gal. Boa noite, boa noite. Organização no caos. Se identifique e faça sua pergunta por gentileza. Boa noite, eu sou Carla Bottrell. Quero fazer uma pergunta pra todos. Assim como o Popó, como o Lucas Penteado, como o Tomásio. Eu sou apaixonada na minha profissão. E eu queria perguntar, eu gostaria que vocês levantassem a mão. Quem aí nessa mesa maravilhosa faz tratamento, acompanhamento psicológico? Levanta a mão. Deixa eu ver. Vocês têm muito o que aprender ainda, pessoal. Os que não levantaram a mão, né? Agora eu queria que o... Escolha alguém e faça uma pergunta. O nego do Borel... Que o nego do Borel comentasse a experiência que ele tem com alguma psicóloga, com algum tratamento, né? Não tem nenhum. Não, você tem vontade de fazer um tratamento psicológico, nego do Borel? Se você quiser, eu vou levar meu cartãozinho aí pra você. Pô, já passou um recado aí. Falou que você tá com problema. Primeiramente, boa noite a todos. Pô, eu aceito, cara. Eu aceito. Eu acho legal quem faz. Até tive muito tempo na minha vida que eu fui ignorante e tal, mas hoje a gente precisa de uma terapia legal. É legal fazer pessoas que te ajudam a ter um norte ali, um centro, enfim. Mas eu estou aqui por outro motivo, pra falar de outro assunto. Eu estou aqui porque eu tive uma pedra no sapato desde a minha última luta. Infelizmente, eu perdi, lutei mal. Mas eu tô aqui por causa do Luiz Otávio Mesquita. O cara que me desafiou. Luiz, hoje eu aceitei a luta com você. Tô aqui. E não vai ficar, não vai ficar, Sam. Não vai ficar do jeito que ficou que você fez comigo. Você sabe o que você fez. Você foi um moleque. Você me deu um tapa na cara. Então você se prepara. Você se prepara. Porque dia 12 de outubro... Dia 12 de outubro, você vai me conhecer de um jeito que você nunca conheceu na sua vida. Me preparar pra quê? Me preparar pra quê, Nery? Reaplica. Mas você não sabe? Me preparar pra quê, velho? Você não sabe? Eu tô preparado, irmão. Você não sabe? Sempre tive preparado. A única diferença é que é o seguinte. Eu tô aqui pelo boxe. Você tá aqui. Você quer aparecer, irmão. Você quer aparecer. Irmão, eu quero falar uma coisa. Você quer mídia? Eu peguei uma luta com 13 dias. Você acha mesmo que eu tô no evento do Party Music Show? Mas, irmão, luta é luta, irmão. Luta é luta, irmão. Exatamente. Eu não sou o Toma Costa. Eu sou o Nego do Boré, irmão. E daí? Você tá confundindo, pô. Não tô confundindo, não. Tá confundindo. Você se prepara pra apanhar, seu otário. Apanhar. Você acha que eu tenho medo de você, Nego? Tá bom, pô. Você acha mesmo? Então tá bom. Você acha mesmo que eu... Se eu tivesse medo de você, eu não tinha ido nem naquele bar lá. Então, a gente se vê lá, pô. A gente... Você foi covarde. Você foi covarde. Covarde por quê? Você acha que fala da minha família ou você? Nossa, você foi covarde. Nossa, filhão. Fala de novo do meu pai que você vai tomar outro tapa. Você e seu pai... Fala do meu pai que você vai tomar outro tapa. Seu pai é chato, pô. Faça. Seu pai é chato igual você. É com você, pô. É com você, fala. Volte aos seus lugares. Calma. Acertou o cara aqui ainda. Vacinão. Calma, calma, calma. Como cada um dos seus lugares. Veja bem. Isso aqui é uma coletiva de prensa séria. Vocês querem resolver problemas. Ele gosta de barraco. Você gosta de barraco. É isso que você gosta. Vocês querem resolver problemas. Não é pra isso, não. É no Fight, Music Show. Amigo, você sentou em mim, velho. Minha testa, velho. Calma o coração. Vamos lá. Mamá. Vamos logo. Boa tarde, mamá. Boa tarde a todos os lutadores. Boa tarde a todos. Eu sou o Leão Chine. Eu tô aqui a pedido de um amigo que tá ao vivo aqui comigo, que não pôde estar presente, que é o Adbala, que tá lá diretamente de Andorra. E ele pediu pra eu mandar um recado pro Lucas. Perguntar pra ele se ele tem convênio com alguma clínica de harmonização facial. Que você vai precisar. Vamos lá, eu não tô conseguindo entender o que que tá acontecendo com esses adversários que você me arrumou. O primeiro desistiu de última hora, pipocou, que é o Dado Olabella, medroso. Inventou aí um belozinho de joelho disfarçado de dois anos atrás. Aí ele, ó. Irmão, você não teve cunhão de vir aqui e falar na minha cara, irmão. Você teve que mandar seu amiguinho falar pra você. E outro, sabe qual é a sua vantagem? Que eu nem vou precisar de estragar o que tá estragado. Tá ligado? É isso, papai. Conta o dia 12. Se não correr, né, mamá? Você colocou uma causa grande, né? Pelo amor de Deus. Próxima pergunta. Nós temos mais umas três perguntas e vamos encerrar a primeira parte. Pau, boa noite. Vai lá. Vai. Boa noite. Boa noite, Alexandre, meu nome. Minha pergunta é pro Mohamed Araújo. Na verdade, eu queria entender, Mohamed, o que você... Assim, contar um pouco, né? Aproveitar esse momento desse evento tão grande. Falar um pouco das dificuldades que o atleta funcional do boxe enfrenta ou qualquer tipo de atleta enfrenta pra poder chegar nesse grande evento, né? O que você acredita que poderia ter de ajuda de suporte, alguma coisa pra facilitar isso? E não podia deixar de fazer duas perguntas também, né? Quantos rounds vai durar a luta? Qual round acaba? E qual que é o próximo desafiante aí pro Pai Tunes de Show? Boa. Muito boa pergunta. Boa noite a todos. Boa noite a todos que estão aqui. Obrigado, meus amigos que estão torcendo. Um beijo pra minha esposa que tá me assistindo, mas vamos lá pra pergunta. Vou começar pela última pergunta. O round, no meu conceito, vai durar três rounds só. Eu falei que vou deixar o esquiva saltar o jogo dele no primeiro round, no segundo round vou machucar e no terceiro vou nocautear. E falando das dificuldades, pra mim a maior dificuldade que eu vou sentir aqui no evento está como profissional no evento de influências que estão lutando tão bem. Então quando eu vejo um monte de influência lutando bem pra caramba, dando show, eu na condição de profissional tenho que fazer melhor ou pelo menos tenho que me igualar a eles. Então a minha responsabilidade é maior. Eu não sei o que isso que eu vou estar procurando, mas eu tô vindo pra ganhar. Beleza? Oi, deixa eu só fazer uma pergunta aqui no meio do caminho. É pra dois atletas experientes que nós temos, mas a experiência que eles têm foi a decisão de cair no chão, né? Se bem que o Rafuzinho ganhou a última, tá de parabéns. Só que você tem uma tampa na panela chamada pobre louco, que você tá sempre apanhando dele. O que que acontece? Qual que é a tua estratégia pra ganhar dele agora? Alô, alô, teste, teste. Cara, na realidade, eu não tenho nenhuma estratégia. Essa luta vai ser fácil, porque eu vou enfrentar um cara que nem tá treinando, que é o Júnior Dublé, entendeu? Ele é um cara que na última luta ele perdeu pra toalha, entendeu? E o pobre louco ali, ele vai vir igual maluco, querendo fazer briga de bar. Eu tô treinando movimentação e vou pegar ele no contra-golpe, então eu não tô preocupado não. Dublé, sua resposta, por gentileza. Então, ele tá falando que vai ser fácil, falando de longe, por mim pode ser até agora, levanta e vem, otário. Eu não tô ouvindo de palhaçada, levanta e vem, otário. Você tá querendo fazer palhaçada? Você tá querendo fazer briga? Otário, gatinha. Eu tô treinando, viado. Eu não tenho medo de você não, seu palhaço. Viado, vai entrar na porrada, otário. Tá porra, só otário mesmo, ó. Tá falando pra caramba, pô. Aqui não é da imediatinha não, mano. Aqui não tem imediatinha não. Dia do outro a gente vai ver se você realmente é óbvio. Ela bonte, tá querendo me jogar aquela porra daquela toalha no dia da luta, eu vou dar na sua cara. Aí, eu tô ouvindo o ringue quanto campeão. Eu tô com merda, vou finão, otário. Marchão de pegadinha. E se jogar a toalha no dia da luta, eu vou bater com ela na sua cara. Você não é popó não, otário. Fala pra caramba na internet. Vem aqui, pô. Vem, otário. Tá pensando que é o quê? Que é campeão? Que é popó? Vamos lá, vamos lá. Uau. Tchau. Tchau.